Item 19, processo 48.500, 18.26 e 28.47. Recurso administrativo interposto pelas empresas Construtora Aterpa S.A. e Construtora Centro Minas Limitada em face do despacho 771 de 2012 emitido pela SGH que não aprovou os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Lontra afluente do Rio Araguaia, desenvolvidos pelas recorrentes revogou o despacho 4.648 de 2009 da SGH que anuiu com aceite técnico os estudos supracitados e revogou o despacho 1.850 de 2008 que efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de inventário no Rio Lontra Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé de Fufino Em 8 de março de 2012, a SGH por meio do despacho 771 decidiu o seguinte não aprovar os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Lontra afluente do Rio Araguaia localizado na Sub-Bacia 28 Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins no estado de Tocantins desenvolvidos pelas empresas Construtora Aterpa S.A. Construtora Centro Minas Limitada em virtude dos estudos básicos realizados carecerem de conteúdo técnico adequado para caracterização do potencial hidroenergético revogar o despacho 4.648 de 15 de dezembro de 2009 da SGH que anuiu com aceito técnico os estudos supracitados e também o despacho no 1.850 SGH de 12 de maio de 2008 que efetivou como ativo o registro para a realização dos estudos de inventário do Rio Lontra em 21 de março de 2012 recorreu-se dessa decisão com base nos seguintes argumentos desde o aceite em 13 de maio de 2008 e a apresentação dos estudos de inventário nenhuma outra empresa se apresentou interessada em concorrer pelo aproveitamento a SGH teria demorado dois anos para não aprovar os estudos de inventário em momento algum as recorrentes receberam qualquer solicitação de esclarecimento complementação ou correção dos estudos de inventário apresentados também alegam que não se mostra adequada a fundamentação da SGH de que não teriam sido executados os serviços básicos mínimos de cartografia e topografia para caracterização do estudo tampouco de que não teriam sido apresentados os elementos caracterizadores do aproveitamento ótimo há interesse firme recorrente na manutenção do registro ativo e aprovação dos estudos de inventário dentro dos mais altos padrões de qualidade continuo alegando a gente que a ANEL deveria ter dado oportunidade às recorrentes de esclarecerem as questões técnicas sustentadas na análise técnica além da expectativa de complementação há casos análogos em que se oportunizou a apresentação de informações complementares e por último alegam a gente que caso a decisão seja mantida o registro será desativado abrindo a possibilidade de outros interessados solicitarem registros para realizar estudos na mesma bacia hidrográfica fazendo com que seja instaurado novo procedimento administrativo em 25 de maio de 2012 a SGH manteve a decisão no âmbito do juiz de reconsideração em 13 de junho de 2012 a ANEL concedeu o efeito suspensivo requerido pelo recorrente em 18 de junho de 2012 o processo foi bem distribuído em 25 de setembro de 2012 a recorrente reiterou que o cancelamento do registro ativo implicaria na retomada de um processo moroso e por isso solicitou que alternativamente ao provimento do recurso adote-se um procedimento mais sério e uma fila própria para os processos em que já houve análise prévia de estudos por parte da ANEL para os casos de revogação de registro é o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Então como relatado trata-se de recurso administrativo interposto em faça da decisão da SGH que não aprovou o projeto básico de inventário hidrelétrico do Rio Lontra e cujo empreendedor busca oportunidade de efetuar ajuste nesse estudo mantendo o aceite da ANEL Seu registro foi efetivado como ativo em 2008 e as inventariantes obtiveram prorrogação do prazo para entrega dos estudos no ano seguinte Após o aceite o registro foi transferido para condição de nativo devido a impropriedades e verificou-se que não foram executados serviços básicos mínimos de cartografia e topografia para caracterização de um estudo de inventário Tão pouco elementos caracterizadores de aproveitamento ótimo Se por um lado se busca na fase recursal celeridade e prazo para complementação de informações e pleiteiam-se opções para solucionar as pendências apontadas pela ANEL como alternativa ao retorno do processo administrativo à fase inicial esta demanda não tem base na legislação setorial Mesmo que no caso não haja concorrência após a instrução processual ficou demonstrado que o projeto base das recorrentes não atende aos requisitos regulatórios mínimos sobretudo por questões cartográficas e topográficas assim para sanear os defeitos apontados pela SGH estaria caracterizado uma substituição desse projeto o que não é admitido nessa fase do processo Além disso, a ANEL atentou para o devido processo legal na medida em que a recorrente teve inúmeras oportunidades de se manifestar Inclusive a SGH utilizou fundamentação estritamente técnica para consubstanciar a sua decisão e deve-se aplicar o rito regulamentar por questões de isonomia Do contrário, se prolongaria ajustes técnicos nos processos indefinitamente em detrimento do interesse público em se garantir competição em busca do melhor aproveitamento energético Por fim, entendo que é razoável a solicitação de que a ANEL desenvolva um procedimento mais célebre para os casos em que já houve análise prévia de estudos por parte desta agência sobretudo em função da busca de eficiência da administração pública Isso significa dizer que um reexame no processo de análise de um inventário hidrelétrico já analisado pela equipe da ANEL pode ser mais expedito do que o de um novo estudo E a proposta traduz uma forma mais eficiente e dinâmica de se conduzir o conjunto dos processos pendentes de aceite Portanto, passo o dispositivo De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo Voto por conhecer e negar o aprovimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas construtora Aterpa S.A. e Construtora Centro Minas Limitada em face do despacho 771-2012 emitido pela SGH Também voto ainda por determinar que a SGH desenvolva um procedimento mais célebre para os casos em que já houve análise prévia de estudos por parte desta agência em processo de reexame de inventário hidrelétrico já analisado pela equipe da ANEL em registro revogado É o voto Ok, em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator A gente decidiu por conhecer e negar o aprovimento ao recurso administrativo interposto pelas empresas construtora Aterpa e construtora Centro Minas Limitada em face do despacho 771-2012 emitido pela SGH E ainda por determinar a superintendência que desenvolva um procedimento mais sério para os casos em que já houve análise prévia de estudos por parte desta agência em processo de reexame de inventário hidrelétrico Já analisado pela equipe da ANEL em registro revogado